Olá, seja muito bem-vindo ao Meio Ambiente por Inteiro. A contaminação de mananciais por óleos comestíveis, aqueles óleos vegetais de cozinha, é uma realidade preocupante. O problema se agrava ao redor do mundo e aqui no Brasil não é diferente. Vários estados buscam alternativas para reduzir a contaminação e garantir a qualidade da água para futuras gerações. Mas quais são as opções para reduzir esse tipo de contaminação? E que destino podemos dar ao óleo de cozinha usado? Como reaproveitar todo esse óleo que hoje acaba poluindo o meio ambiente? É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Frituras e mais frituras. Esses são alguns dos alimentos que enchem os óleos de muita gente. Um levantamento da Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal mostra que a média de consumo por brasileiro é de quase 20 litros de óleo por ano. Ele até pode parecer inofensivo, mas se o descarte não for feito de forma correta, se torna um verdadeiro vilão no meio ambiente. Muitas vezes o óleo de cozinha é despejado na rede de esgoto, no ralo da pia ou até mesmo no solo. Os números impressionam. Um litro de óleo pode contaminar cerca de 25 mil litros de água e levar quase 15 anos para o produto ser totalmente absorvido pela natureza. Já deu para imaginar o problema? Situação que acontece em todo o país. Aqui no Distrito Federal, encontramos redes de esgoto em estado crítico. Algumas estavam bem cheias, a ponto de transbordarem pelas ruas. Nesta aqui, por exemplo, a quantidade de óleo despejado foi suficiente para formar esta imensa massa de gordura. Na maioria das redes, o problema se repete. Quando o óleo de cozinha chega na rede de esgoto, o problema é grave. A gordura se mistura com toda a sujeira e funciona como uma cola. Logo, se formam camadas de gordura que ficam grudadas na tubulação. O resultado disso é o entupimento da rede que impede a passagem do esgoto. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESB, faz uma força-tarefa para tentar diminuir o problema. Nossa equipe acompanhou a limpeza da rede de esgoto em alguns pontos da cidade. O trabalho já faz parte da rotina dos agentes. Nós estamos trabalhando aqui em mais ou menos uns 300 metros de rede, numa perspectiva de retirada de, em média, uma tonelada de gordura. A gente coloca uma mangueira com uma ponta de aço e essa ponta de aço tem um jato de água. Então ela arrebenta as pedras de gordura que formam verdadeiras pedras dentro da rede para desobstruir e assim a gente conseguir retirar essa gordura de dentro da rede. Esse problema custa caro e ele é desnecessário do ponto de vista que o óleo, se não lançado na rede, pode ser reaproveitado em outras situações. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o óleo de cozinha é considerado resíduo sólido, já que não pode ser tratado. Quando entra em contato com outras sujeiras, como plástico, por exemplo, a gordura ganha formas e obstrui ainda mais a rede de esgoto. A parte sólida tem como destino o aterro sanitário da cidade e a parte líquida passa por um processo de desidratação até chegar à estação de tratamento. Prejuízo ao meio ambiente, à população e também aos cofres públicos. Para se ter ideia, esse tipo de limpeza gera um custo de meio milhão de reais por ano. Meio milhão de reais ao longo de um ano apenas para tirar gordura e matéria sólida de dentro de rede é muita coisa. Atualmente, existem no Brasil duas opções para reaproveitar o óleo de cozinha. A primeira é o aproveitamento artesanal do produto na fabricação de sabão. Outra opção é o armazenamento e entrega do óleo usado para empresas que transformam o produto em biodiesel. Além de contribuir com a questão ambiental, o óleo usado pode ainda representar uma fonte complementar de renda. Já vimos o problema. Como o óleo de fritura pode se tornar prejudicial à natureza, se o descarte não for feito corretamente. Quando você está em casa, o que faz com o óleo usado nos alimentos? Algumas iniciativas podem contribuir na preservação do meio ambiente e trazer benefícios ao consumidor. Dona Valdir é um exemplo disso. Há 15 anos, decidiu reaproveitar o óleo de cozinha para fazer sabão e, com isso, lavar a louça de casa e também as roupas. A gordura é armazenada neste recipiente. Quando chega a 3 litros, é hora de preparar o sabão. Ela garante. O procedimento é bem simples. Pega o óleo, né? O óleo de fritura, os 3 litros de óleo, e derrete 3 litros de sebo e mistura na vasilha de plástico. Porque se não for na vasilha de plástico, o alumínio corrói, a soda corrói, o alumínio vira uma espuma, coisa de louco. Então, coloca numa vasilha de plástico o óleo e o sebo. Aí pega 2 litros de água gelada, mistura a soda. E ao misturar a soda na água gelada, aí vai despejando bem devagarinho, depois da soda dissolvida, vai despejando bem devagarinho por cima do sebo e do óleo. Então, pega o álcool e despeja bem devagarinho também. 4 litros de álcool. Despeja bem devagarinho e vai misturando. Lentamente também. Aí vem com o desinfetante e despeja também bem devagarinho e vai misturando. Aí, rapidamente, o sabão está pronto. Cria uma natinha por cima, um pouco espumadinha, aí pode largar. Deixa quieto, ele vai endurecer sozinho. E são muitas as vantagens, inclusive no bolso da dona de casa. Ela explica que economiza nas compras do mercado e fez a comparação. São dois grandes benefícios. Além de não prejudicar a natureza, tem a economia. Porque a economia, eu falo com toda segurança, ela é de 100%. Porque eu fiz essa comparação. Eu fiz o sabão, levei no mercado, pesei o sabão e aí tirei o valor que eu gastei e fui ver, comparar aquela mesma quantidade que eu pesei, o quanto de sabão eu compraria e qual o valor. Então, nas minhas contas, com o dono lá, que me ajudou, foi garantido 100%. Iniciativas como esta são comuns de se encontrar em todo o país. O problema é que nem todos fazem o descarte correto do óleo ou não encontram soluções para um destino adequado. No Distrito Federal, esta empresa, especializada em reciclagem de óleo de cozinha, faz a coleta do resíduo em restaurantes, padarias, lanchonetes e residências da cidade. São cerca de 1.200 estabelecimentos cadastrados para a empresa recolher o produto. O óleo de fritura tem dois destinos. A maior parte é vendida para uma fábrica de biodiesel, em Formosa, no estado de Goiás. O restante dos resíduos é vendido para uma vidraçaria, que utiliza o óleo para fabricar massa de vidro. A empresa fornece os recipientes para armazenamento e paga pelo produto. São 20 reais para cada galão como este, com 50 litros de óleo de cozinha. A Ecolimpo fornece o recipiente gratuitamente, ele dá o óleo, a gente paga pelo óleo velho usado e ainda damos certificado como ele está contribuindo com o meio ambiente. Esse óleo diretamente vai para a Ecolimpo. A Ecolimpo tem uma carreta que leva para fazer o biodiesel. Outras alternativas ajudam na geração de renda e emprego. O meio ambiente por inteiro foi até Anápolis, em Goiás, a 60 quilômetros de Goiânia, conhecer uma indústria que reutiliza a gordura usada na produção de biodiesel. O óleo é recolhido de empresas da região. Para incentivar o descarte correto, a cada 4 litros do óleo de fritura usado, a indústria oferece 1 litro de óleo de soja refinado. Por questão de segurança, a nossa entrada não foi permitida para mostrar o passo a passo da produção do biodiesel. Esta é uma área restrita de alto risco, com máquinas que trabalham em alta temperatura. Por isso, mesmo do lado de fora, precisamos usar os equipamentos de segurança obrigatórios. Aqui, o óleo de cozinha passa por várias etapas até chegar ao produto final, no caso, o biodiesel. Mas não tem problema não, viu? A gente explica para você agora como é a rotina de trabalho aqui na indústria. É no laboratório que tudo começa. Primeiramente, é feita uma análise para saber a qualidade do produto que chega. Como a gente recebe óleo de fritura usado, para a gente receber ele, a gente faz análise de umidade, acidez, impureza, para garantir a qualidade do produto que está entrando. E ele é tratado, passa por nossa refinaria e é mandado para a nossa planta de biodiesel, onde passa por um processo e saindo o biodiesel final, onde a gente garante a qualidade, fazendo as análises de umidade, acidez, glicerol, onde ele sai daqui dentro dos padrões exigidos pela ANP mesmo. Os resíduos são levados para a fábrica e o processo começa com a filtragem e a retirada da água que fica no recipiente. A próxima etapa é a produção efetiva do biodiesel. Nos tanques de preparação do combustível, são adicionados óleos de outras matérias-primas, como o girassol, mamona e o sebo bovino. Para terminar, o biodiesel passa pela refinaria até ficar pronto. Nesta indústria, a capacidade de produção chega a um milhão de litros por dia. Depois de pronto, é hora das carretas fazerem um abastecimento na cidade. São quase 30 veículos por dia, com capacidade de armazenar 30 toneladas de combustível. Daqui o biodiesel vai para distribuidoras que vendem para poços de todo o país. Nós acreditamos no biodiesel como uma fonte de riqueza para o Brasil. A gente pode transformar esse vilão da natureza em uma coisa que traz emprego, renda e um combustível mais limpo. Dados da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a Ubrabil, mostram que a produção anual de biodiesel no Brasil é de 3 bilhões de litros. Desse total, apenas 1% tem como matéria-prima o óleo de fritura, que mesmo com porcentagem baixa, representa 30 milhões de litros de óleo. Esse óleo, de forma incorreta, ele será jogado em local, indevido. Ou ele será jogado num ralo, indo para um sistema normal de esgoto. E dentro de um sistema normal de esgoto, ele vai ser jogado em algum local. E principalmente nas águas, fazendo com que haja uma poluição das águas. E qualquer pessoa que use óleo de cozinha sabe que ou descarta de uma forma ou de outra, mas que não tem um descarte que não seja de forma poluente. O uso e a produção do biodiesel diminuem a dependência do país em importar combustível. E geram emprego e renda, além do combustível ser uma excelente fonte de energia renovável. Por isso, soluções como estas podem fazer toda a diferença. O cuidado com o óleo de cozinha vai desde a dona de casa até grandes empresas e restaurantes. O meio ambiente por inteiro lança um desafio. Antes de jogar o óleo de fritura no ralo da pia ou nos rios, pense duas vezes. Que tal você encontrar a sua solução de descarte correto para este tipo de produto? Então, o programa de biodiesel, no aspecto ambiental, ele é altamente positivo. O combustível é muito menos poluente do que o óleo diesel. E o aproveitamento de matérias-primas que, se não usadas, estariam poluindo, também tem resultados significativos. E enquanto ainda não temos uma maior consciência ambiental no país, é preciso trabalhar duro para despoluir as águas, fiscalizar e punir quem abusa no despejo de óleo de cozinha no meio ambiente. Vamos conversar sobre estas questões no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. Como a gente viu, limpar a água não é fácil e nem econômico. Aqui na capital federal, quem tem essa tarefa difícil de tratar a água é a CAESB. Por isso está aqui comigo o Fernando Starling, superintendente da CAESB, para falar um pouco mais desse tratamento. Fernando, qual é o desafio? Essa água chega suja para vocês? Na verdade, a água de Brasília é naturalmente muito limpa. Nós temos não tanto trabalho para fazer o tratamento da água convencional. Só que a presença dessas substâncias indesejáveis, principalmente o óleo de fritura, ele bagunça, atrapalha totalmente o tratamento. Na verdade, o óleo de fritura tem dois efeitos importantes no tratamento da água e que impacta a companhia de saneamento e, obviamente, o consumidor final que vai pagar uma tarifa maior. Em primeiro lugar, é a obstrução das redes. Esse óleo, se for inadequadamente lançado ou na pia ou no vaso sanitário, ele vai para as tubulações de esgotos e vai entupir essas tubulações e aí vai causar uma necessidade de manutenção muito maior por parte da CAESB. A outra opção é quando o óleo de fritura acaba indo diretamente para o meio ambiente. Nessa situação, que é a pior delas, ele vai poluir diretamente os recursos hídricos, geralmente os mananciais que são utilizados para abastecimento público de água. Nessa situação, nós temos aí que um litro de óleo pode poluir de 25 mil a um milhão de litros de água. Isso tudo? É. Então, isso varia em função da condição do óleo e do ambiente que está sendo lançado esse óleo. A gente está falando desse óleo aqui de cozinha, como é que a dona de casa usa. Esse óleo, depois dele usado, uma, duas, várias vezes, dependendo do ambiente de quem está utilizando, e o descarte inadequado. Então, na verdade, nós estamos falando de uma necessidade de coleta seletiva de esgoto. Como seria feita essa coleta? Bom, a ideia é a seguinte, não só a dona de casa, como também os estabelecimentos, separar esse óleo usado para ele ser recolhido. Qual a destinação disso? Porque, na verdade, esse óleo, ele passa de agente poluidor para a matéria-prima. Esse óleo usado, ele tem uma série de possibilidades de uso. Ele pode ser usado para a produção de biodiesel, que é hoje uma das principais rotas. Ele pode ser utilizado para a produção de ração animal, para a produção de massa de vidro e assim por diante. Então, é um recurso que tem valor econômico. Na verdade, se paga hoje, existem empresas especializadas em recolher e pagar por esse óleo usado. Eles pagam aí de 50, 70 centavos por litro de óleo usado. Vira uma fonte até de renda, né? Exatamente. Então, essa é uma possibilidade, é um projeto onde você consegue reunir aquelas três coisas fundamentais para o sucesso de um projeto ambiental. O benefício ambiental associado ao benefício social e econômico. O grande desafio é a logística de recolher esse óleo todo, que está pulverizado, para que ele não caia, porque na hora a dona de casa ou sua ajudante não cai na tentação, porque é mais fácil pegar esse óleo e jogar ou na pia ou no vaso sanitário. Então, para isso, a gente criou um trabalho bastante amplo na CAESM de aproveitamento desse óleo. O primeiro aproveitamento que a gente estudou foi a fabricação do sabão, que é algo que já se faz há muito tempo, é tradicional. Usar o óleo de fritura para fazer sabão é uma técnica simples. Que é o que você trouxe aqui para a gente, né? É, aqui tem os sabões que são feitos pelas donas de casa, mas nós colocamos os nossos químicos para melhorar esse sabão. Fazer um sabão que tenha um poder de limpeza maior e que seja mais biodegradável. Quais são os ingredientes? Na verdade, é o óleo de fritura, é soda, cáustica e álcool. Basicamente isso. Basicamente isso. Aí tem algumas outras coisinhas que são colocadas, ingredientes mais simples que nós formulamos para que seja acessível à dona de casa. Existe o sabão líquido também, que é esse aqui. É o detergente líquido de pia, aonde é feito do óleo de fritura. Para lavar a louça mesmo. Lava a louça e lava super bem. Então, na verdade, você consegue reaproveitar um agente poluidor como agente de limpeza. Então, essa é a primeira utilização do óleo de fritura. Só que, obviamente, o volume de óleo de fritura que nós temos é muito grande. Então, para que a gente imagine quanto vai se fazer de sabão para aproveitar todo esse óleo. Aí nós partimos para uma escala maior, que é exatamente o aproveitamento com o biodiesel. Então, esse aproveitamento é um aproveitamento para um volume maior e com uma grande vantagem. Quer dizer, na verdade, o biodiesel é um combustível, é o diesel, com grandes vantagens sobre o diesel tradicional. É um combustível que aumenta a vida útil do motor, ele tem menos substâncias poluentes para a atmosfera. Vamos falar agora ao dinheiro gasto pelo governo, então, para limpar o que esse agente poluente traz para a água. Nós temos alguns números que a gente usa, inclusive, como base para o nosso projeto. A Caesb tem algo em torno de R$ 500 mil por mês gastos em manutenção e, pelo menos, 25% disso é causado pelo óleo. Se a gente tirar um litro de óleo que iria para o tratamento de esgoto, você tem uma economia de R$ 0,25 no tratamento por litro de óleo que você deixou de ser despejado para tratamento de esgoto. Então, isso nos trouxe uma possibilidade de remunerar pelo óleo. Então, agora, a Caesb está entrando em uma fase onde nós estamos vendo a possibilidade de pagar. O cidadão leva, numa garrafa, um litro de óleo usado e ele tem um desconto de R$ 0,50 na sua conta. Isso é um projeto? Isso já vai ser implantado nos próximos meses. Nós já estudamos isso, vimos que é viável economicamente. Então, é vantajoso para a empresa dar esse desconto em conta para o cidadão entregar. E é simples, né? A dona de casa usou, fez a fritura, reutilizou, devolve de novo aqui num recipiente vazio e entrega. Com isso, o desconto na conta. Exatamente. Perfeito. Fernando, obrigada pela sua participação, pelo seu conhecimento aqui transmitido para a gente. Espero rever você em breve e sucesso nesse projeto. Muito obrigado. Armazenar óleo e entregar a empresas que transformam em biodiesel vem sendo uma opção de muita gente em casa. No quadro Reciclagem, vamos ver o exemplo da dona Regina, uma dona de casa consciente que preserva a natureza. Meu nome é Regina, tenho 52 anos e adoro um pastelzinho. Mas a minha vida, eu acho, ela não se resume apenas aqui na minha cozinha. É importante que esse óleo aqui que eu acabei de utilizar, ele tenha um destino certo. E o que eu faço com ele? Bom, eu pego o óleo, deixo esfriar por 30 minutos, isso é muito importante. Aí pego uma garrafinha do tipo pet, separo uma peneirinha e um funil. Por quê? Se você ver que o óleo tá assim com muita sujeirinha, você passa primeiro na peneira e depois no funil. Se não, direto no funil. Aí coou, fechou a garrafa e aí leva um dos postos de coleta. E a panela que eu utilizei, o que eu faço? Eu pego apenas um papel toalha, passo em volta da panela, embolo e coloco no lixinho. Com isso, a gente vai estar colaborando muito com o meio ambiente. É uma dica fácil, importante e eu acho que vale a pena você fazer também. Interessante e simples, não é mesmo? Mas muita gente tem dúvidas sobre a manipulação do óleo usado. Nós fomos até as ruas aqui de Brasília ouvir algumas delas. Vamos ver? É correto enterrar o óleo no quintal? Eu posso jogar óleo usado em uma fossa? Bom, existe alguma punição para quem descarta esse óleo de qualquer jeito no meio ambiente? Para responder essas perguntas, eu tenho ao meu lado a advogada especialista em direito ambiental, doutora Daniele Nobre de Almeida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariana. Doutora Daniele, começando pela primeira pergunta então, jogar o óleo na fossa, correto ou incorreto? É absolutamente incorreto. Jogar o óleo na fossa também significa contaminar o solo. E contaminação de solo gera um dano muito grande para o meio ambiente. Por quê? Porque aquela camada de óleo que for jogada diretamente no solo, cria, digamos assim, uma camada mesmo de impermeabilização. De forma que as águas que caem das chuvas não poderão penetrar as camadas mais profundas de terra. Terrar no quintal, então? Sob hipótese alguma, né? Não pode, inclusive, uma outra questão que tem que ser lembrada nesse caso, do descarte do óleo em terra, em solo, a possibilidade de existência de lençóis freáticos. Se existe um lençol freático e você faz o descarte do óleo de cozinha no solo, você pode contaminar esse lençol freático. Existe uma punição para quem faz esse descarte incorreto? Olha, Mariana, na realidade existe essa punição com o advento da lei de crimes ambientais. Começa no artigo 3º, que ela diz que tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas são passíveis de punição, são passíveis de serem responsabilizadas nas esferas administrativa, civil e penal. Então, só que é um pouco mais difícil. Você concorda que uma dona de casa que não tem ainda discernimento do dano que pode ser causado com o descarte errado daquele óleo de fritura, como é que ela vai ser fiscalizada? Como é que ela pode ser punida como consequência? Então, é necessário que haja um arcabouço legal, especificamente para cada caso. Fiscalizar essa dona de casa é tão mais difícil. As empresas têm que seguir a rigor e seguem ou não existe mesmo fiscalização? Olha, Mariana, existe, acredito sim, que exista fiscalização um pouco mais rigorosa quando você tem realmente os instrumentos legais específicos para isso. Não que a lei de crimes ambientais não se preste a isso, claro que sim. Mas os agentes, digamos assim, fiscalizadores, eles precisam de mais instrumentos que não só uma lei de conteúdo genérico. Os agentes públicos deveriam, digamos assim, se revestir dessa responsabilidade por inteiro. Que não fique aqui entendido que seja uma crítica. Mas não, eu acho que é uma questão de trabalho em conjunto. Agora, fiscalização é importante? Claro que é, principalmente para grandes empresas, etc. Agora, no caso da dona de casa, nós que somos pessoas que lidamos com isso, que mexemos com óleo de cozinha, com óleo de fritura, as nossas secretárias, as pessoas que trabalham com o nosso ambiente doméstico, o que fazer? É o que eu chamo de processo que vem de dentro para fora. A solução seria a conscientização ambiental. Antes de você ser educado ambientalmente, saber que não pode isso, você tem que criar a consciência e você tem que ter o ânimo de não poluir. Entender que o fato de jogar o óleo pelo ralo da pia, pelo vaso sanitário, enterrar o óleo no terreno da sua casa, é extremamente danoso para o ambiente no qual você vive, do qual você desfruta. De pouquinho em pouquinho, você mudando esses hábitos e passando isso de geração para geração, lá na frente tem uma mudança significativa. A mudança comportamental é imprescindível para evitar esse tipo de dano no meio ambiente. E aí, obviamente, que leva-se em conta o ânimo da pessoa de compreender isso, compreender e apreender para não mais repetir certas atitudes que prejudicam o nosso meio ambiente. Tá certo, doutora Daniele. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Bom, chegou ao fim, nós ficamos por aqui. Mas se você quiser rever nossos programas, basta acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br Se você tiver alguma sugestão de reportagem, escreva pra gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br O e-mail é meioambienteporinteiro, tudo junto, arroba stf.jus.br